No meio da multidão, correria e pessoas. O que as diferenciam são os nomes. Aliás, eles estão em tudo. Nos prédios, lojas e na identidade de cada um. É do nome que a gente consegue tudo com o olho. O nome é o cartão de visita das pessoas, né? E olha que essa coisa de dar nome às pessoas é antiga, viu? Eu já até pesquisei um pouco, sabe? Para saber a origem do meu nome, mas fica muito vago. O nome pode ser uma homenagem? É o caso da pequena Ana Júlia. Na verdade, quando eu estava grávida, eu estava esperando que fosse um menino. E eu ficava, que era Miguel, que era Miguel, Miguel, Miguel. E minha avó virou para mim e falou, e se for menino? Eu falei, não, se for menina, vai chamar Ana Júlia. E o Reginaldo Rossi? Não, não, quer dizer, esse Reginaldo Rossi aqui. Ele é cabeleireiro, mora em Belo Horizonte e teve um tempo que não gostava muito da homenagem. Mas hoje tem orgulho. Já aconteceu cada situação curiosa envolvendo o nome do famoso. Eu atendi uma cliente, aí acabei de escovar o cabelo dela. E no momento que eu escovei o cabelo dela, eu perguntei, qual é o seu nome? Ela me chamou Lady Daiane, Lady Dai. Eu disse para ela, eu me chamo Reginaldo Rossi. E ela ficou exaltada comigo, me xingando. Eu retirei meu documento do bolso, falei, leia. Ela pegou meu documento, leu e falou, me desculpa. E na família dele tem outros famosos. Pelo menos, os nomes são. Fábio Júnior, tem Tiago Lacerda. E cada um leva o nome de pessoas, de personagens de televisão. Definitivamente, o nome é importante. Mas tem gente que não pensa assim. Uma empresa foi condenada a pagar uma indenização por dano moral a um trabalhador por tratá-lo por um número. A numeração, inclusive, ficava nas costas. Não é apropriado colocar número nos uniformes de trabalho, nas roupas de trabalho e também chamar os empregados pelos números, suprimindo deles o direito de uso do seu nome civil. O caso foi julgado pela nona turma do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais. Havia uma coisificação do trabalhador com esse tratamento por numerais, ao invés de chamá-lo pelo seu nome civil. Eu entendi que há aí uma agressão aos direitos da personalidade do trabalhador. O desembargador deixa uma dica importante para as empresas. As empresas têm que cuidar desse meio ambiente de trabalho, para que ele seja sadio e que preserve a integridade psicofísica do empregado. Afinal de contas, é como diz uma música do Titãs, os números para os dias, os nomes para as pessoas.